E aí Aí canta a fossa Viu menina, é agarrão, viu? Viu menina, é agarrão. Viu menina, é agarrão. Viu menina, é agarrão. E aí canta a fossa. E aí canta a fossa. E aí canta oito no arte E aí canta oito no automobil. Não tem nada, não é não, comandante? Acho que todo mundo é médico, não é? Vem um pouquinho, para o secotear a alma, para o passarinho. Vai tomar umas, não é? Hoje, aí... É o mesmo, é o mesmo? É o casal. O que? Não, colega meu, tem três sonhaçus lá. Não, mas criar de novo. É, tem um colega meu, que tem três sonhaçus lá, que é criado de novo. Se eu fui lá no Alex, lá, ele tem aquele bichinho, que tem um bico rosa, como é que é criado em cativeiro. É, pronto, ele tem um... É, tem esse bicho aí, três sonhaçus, criar de novo. Criar de novo. O Manari chega mais no dedo. Ele tá falando, um bicozinho rosa. É, é, bonito. É, bem pouquinho ele. Ele, rapaz, eu quero, eu fui lá naquela agroceira, lá, não sei, atrás da delegacia do centro. Eu vi um passarinho ficando de quase nada, porque eu moro em apartamento, ela não tá perturbando os outros. Aí, rapaz, eu vou ter esse aqui, é. Eu olhei um tempão, vi nada de cantar, até esse meio que eu quero. Ele me deu um casal, comprei um casal. Conhece a agroceira? Até a da delegacia do centro. Eu sei onde é essa aí. Ele tem uma vaca bem grande. Eu sei. Comprei um casal, viver e tudo. É, tranquilo. É, tranquilo. Aí gosta de cantar mesmo. Aí gosta de cantar mesmo. Aí gosta de cantar mesmo.